Alma não tem cor, porque eu sou branco Percebam que a alma não tem cor, ela é colunita, é rústico Percebam que a alma não tem cor, ela é rústico Percebam que a alma não tem cor, ela é rústico Percebam que a alma não tem cor, ela é rústico Percebam que a alma não tem cor, ela é rústico Percebam que a alma não tem cor, ela é rústico Percebam que a alma não tem cor, ela é rústico Você conhece tudo, você conhece o velho, você conhece tudo, você só não se conhece. Eu espero que vocês possam entender. É isso mesmo, é bom A anima e a alegria O tanto de amargador Esse canto que te fria Será um canto de alegria Sou apenas como o povo da dor E quem me ouviu Como somos a de todo o canto do Brasil O amém, o aviso sempre entrou Desde que o milhão guerreiro Todo o gato que eles acabam Menor, entorou O canto de revolta, perdoaram Tudo emerno nos palmaros Hoje se refugiou O amor, o canto de conviteiro É uma bela da sua mente Tardaria só Amém. 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 Amém.